Na New Age, somos agentes globais de mudança. Alinhados com a missão de impactar positivamente a vida das pessoas, preparamos esse vídeo com dicas e 10 hábitos para você viver melhor. Ao acordar, agradeça. Faça diariamente um exercício mental, uma oração ou uma meditação para iniciar o dia com o pé direito. É uma nova chance que você tem de fazer diferente. Independente da sua crença, ore, medite ou apenas mentalize boas coisas. Alimente-se bem. Uma alimentação saudável e rica em nutrientes é fundamental para garantir sua disposição, energia e até mesmo bom humor. Níveis saudáveis de serotonina nos dão a sensação de bem-estar e, ao mesmo tempo, atuam sobre ansiedade e estresse. Podemos estimular a produção desse hormônio consumindo triptofano por meio da alimentação e também de suplementos. Quando se fala em disposição, logo se pensa na cafeína. Com a tecnologia já existente no mercado, cafeína microencapsulada de liberação estendida, ou seja, que é liberada ao longo do dia no organismo em até 8 horas, oferecendo o melhor aproveitamento da substância. Diferente de consumir muita cafeína de uma vez só e depois sofrer o chamado efeito rebote. A alimentação também é uma grande aliada da imunidade. Alimentos com gengibre e cúrcuma são excelentes para o sistema imunológico. Pratique atividade física. Manter o corpo em movimento é importante para que você tenha uma vida mais saudável. Procure uma atividade que combine com você. Uma caminhada, atividade ao ar livre ou mesmo ginástica. Exercite-se. Para os amantes de academia e aqueles que buscam definir o corpo e aumentar a massa, existem hoje excelentes ingredientes que ajudam no ganho e na manutenção da massa magra, como os peptídeos bioativos de colágeno, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar também em creatina, whey protein e aminoácidos. Veja a função de cada um deles. Creatina. Melhora a força e a potência muscular e auxilia a preservação da massa muscular e da massa óssea. Whey protein. Proteína de rápida absorção e rica em aminoácidos. Auxilia no ganho de massa e definição muscular e queima de gordura. Leucina, isoleucina e valina. Estimulam a síntese proteica, prevenindo o catabolismo e melhorando a recuperação muscular. L-carnitina. Aminoácido naturalmente produzido pelo organismo, presente em alguns alimentos como carnes e produtos lácteos e pode ser adicionado a suplementos. É importante aliado no processo de emagrecimento. Leia mais. Não é só nosso corpo que precisa ser abastecido de forma saudável. Nossa mente também. A leitura, além de ser um momento só seu, ajuda a aliviar o estresse e a estimular a criatividade. Vá para um lugar tranquilo e transporte-se para onde quiser. Cuide de você. Como é bom se olhar no espelho e gostar do ver. Sentir-se bem consigo mesmo é fundamental para uma vida feliz. Quando falamos em pele, duas substâncias nos vêm à cabeça. Colágeno e ácido hialurônico. Eles agem no rejuvenescimento da pele e na saúde das unhas e dos cabelos, auxiliando na redução de rugas e linhas de expressão. As famosas berries também são aliadas à beleza. Mirtilo, goji berry e mesmo açaí e o morango. São ricos em antioxidantes e atuam no combate aos radicais livres responsáveis pelo envelhecimento. Faça pausas durante o dia. Nossa rotina tende a ser extremamente agitada e é comum nos perderem tantas tarefas. É muito importante fazer pequenas pausas ao longo do expediente, não só para espairecer e refrescar as ideias, mas também para alongar-se, dar uma volta e mudar de posição. Tudo isso evita o estresse e torna o dia mais leve e agradável. Socialize. Como é bom estar com os amigos, conversar e conhecer gente nova. Não permita que a correria diária te impeça de viver uma vida social. Reserve um tempo de qualidade para estar com quem você gosta. Planeje seu futuro. Viva intensamente seu presente, mas não se esqueça do futuro. Invista uma parte de seu tempo em planejar sua carreira, seus investimentos e até em sonhar em tirar esses sonhos do papel. Eles são poderosos combustíveis para nos manter nativa, focados e sempre buscando o melhor. Retribua. Ser solidário é um ato de gratidão que faz bem não só a quem recebe, mas principalmente a quem dá. Olhar para o outro com empatia e de alguma forma ajudar é crescer diariamente como pessoa. Valorize seu sono. Desconecte-se de seu celular e computador algumas horas antes de se deitar. Tome um banho relaxante e procure ingerir alimentos e bebidas que possam te desacelerar. Uma boa noite de sono é essencial para ter uma vida saudável, já que ajuda, por exemplo, a regular o metabolismo, a renovar as células e a consolidar o aprendizado. Além de alguns conhecidos alimentos, como a camomila, maracujá, anis e hibiscus. A tecnologia também vem avançando em suplementos com adição de substâncias naturais que ajudam na qualidade do sono, como é o caso do peptídeo extraído da caseína do leite. E então, que tal inserir esses hábitos em sua rotina e mudar de vida? Temos algumas soluções para apresentar a você. Pronto para começar? Participe de nossos eventos Elevate Talks e conheça também nossos produtos.